E atenção, bandidos trocaram tiros com policiais da Rotam na região do entorno do Distrito Federal. Por telefone, o Tenente Aguiar da Rotam, ele vai me contar essa história, porque na verdade é uma sequência de uma história até chegar nesse confronto aí com os policiais. Tenente Aguiar, muito boa tarde. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Como você bem disse... Essa história começou como, Tenente? Como você bem disse, Oloares, é uma sequência criminosa que chamou a atenção do batalhão de Rotam. Essa madrugada, por volta de 5h30 da manhã, nós recebemos a notícia de que um veículo havia arrombado um estabelecimento comercial pertencente a uma grande rede de lojas do Brasil e havia subtraído vários celulares, televisores. Sendo assim, nós iniciamos as nossas diligências nesse evento criminoso. Os indivíduos abandonaram um veículo e nós constatamos que esse veículo havia sido roubado no dia de ontem, na cidade de Valparaíso. Roubo esse, usando de extrema violência, renderam uma família, inclusive que tinha uma criança como uma das vítimas. Você pode perceber no vídeo que o pai desesperadamente tenta descer o filho do carro, enquanto os ladrões usavam de muita ameaça, de muita violência. Sendo assim, nós identificamos outro veículo que havia sido usado no arrombamento e no roubo em Valparaíso e chegamos até esses indivíduos na cidade de Águas Lindas. Então, o batalhão de Rotam fez todo um trabalho de inteligência, levantamentos, chegou até a cidade de Águas Lindas, para onde eles já tinham fugido após esse furto aqui na cidade de Goiânia. E lá, um dos criminosos se entregou à ação do Estado, foi preso, estava sendo conduzido à delegacia. O outro optou por fugir, disparado contra os policiais de Rotam. Foi feito o revídeo por parte da nossa equipe, esse indivíduo foi alvejado e veio a óbito na unidade hospitalar. Vai destacar, Lóris, que conforme você pode notar aí no vídeo, além de todos esses celulares, TVs, que somavam aí um prejuízo de mais de 50 mil reais para essa loja, a Rotam apreendeu porções de drogas, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 9 milímetros, que foi apreendida com o indivíduo que optou pelo confronto com a equipe. Agora, Tenente, pelo que a gente pode ver nas imagens, eles utilizaram aquela tática da famosa gangue da Macha Ré para arrebentar a loja de eletrodomésticos? Exatamente, Lóris. Pelo levantamento que nós fizemos, essa associação criminosa, ela é especializada exatamente nessa modalidade de furto. São indivíduos oriundos aí do Distrito Federal e do entorno do DF. Então, nós já identificamos vários deles, esses dois, um preso, o outro morto em confronto, e os outros nós estamos continuando com os levantamentos para desbaratinar de vez essa quadrilha que vem causando transtornos aí a vários estabelecimentos comerciais. A Tenente, inclusive, durante a ação dos bandidos, a gente percebe que tinha até criança que presenciaram toda a ação dos bandidos, né? Exatamente, Lóris. A gente vê por esse tipo de vídeo a audácia e a maldade desses criminosos, né? Que não tem empatia, não tem altruísmo. Vem ali uma criança passando por esses momentos de terror e praticam da mesma forma, são violentos da mesma forma. E assim eles tentaram ser também contra a equipe de Rotam, que tentou efetuar a prisão, mas dessa vez levaram a pior. Tenente, então, na verdade, eles começaram o crime lá no entorno de Brasília, vieram para Goiânia e voltaram para o entorno. Exatamente, Lóris. A sequência criminosa se iniciou em Valparaíso, de Goiás, no entorno. Durante a madrugada, eles desceram para Goiânia com esses mesmos dois veículos que aparecem no vídeo, fizeram o arrombamento dessa loja aqui no setor Campinas e retornaram para Águas Lindas de Goiás, de onde são oriundos. Ou seja, então, esse carro aí, gente, eles usaram, eles dão uma marcha ré para quebrar. Você percebe que lá na foto dá até para a gente perceber que a empresa já tinha colocado aquelas grades, né? Para tentar segurar um pouco, né? Porque essa ação conhecida como Gangue da Marcha Ré, mesmo assim, eles entraram lá. Os celulares que vocês apreenderam são os que foram roubados também lá da loja? Exatamente, Lóris. Todo o material que a gente vê aí no vídeo é recuperado desse furto. É uma modalidade violenta de furto, Lóris, praticado por esses indivíduos. E esses objetos aí somavam aí mais de 50 mil reais que essa loja teria de prejuízo, mas que agora será ressarcido por meio dessa ação ali do batalhão de Rotam. Muito obrigado, Tenente Aguiar da Rotam. Parabéns, aplauso para a equipe da Rotam, conseguiu tirar mais uma turma de circulação e trazer um pouco de sossego para a sociedade. Tenente, boa tarde e parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos, Lóris. Estamos sempre à disposição. Tenente, repete o Rotam denúncia para a gente. Eu gosto de divulgar esse número de vocês, porque a pessoa que sabe onde tem um bandido, onde tem alguém agindo ali, gosta de mandar para vocês. Fala o Rotam denúncia aí. O Rotam denúncia, Lóris, como você bem disse, é um canal muito importante que a gente tem. Nós recebemos várias denúncias e o cidadão acaba se tornando um membro do nosso batalhão. Então, eu agradeço o espaço e coloco à disposição o número 9532-3734. Vale destacar que as identidades são mantidas no mais absoluto sigilo e a gente não despreza nenhuma informação, Lóris. Todas elas a gente faz questão de averiguar. Muito obrigado, Tenente Aguiar, da Rotam, trazendo aí, ou seja, conseguiu resolver o problema e pegar essa quadrilha. Ou seja, quem opta pelo revide está disposto a matar ou morrer. Nesse caso, um deles levou a pior e o restante foi lá para a delegacia. Parabéns aí. Tchau. Tchau. Tchau.